Abuso de velocidade e desrespeito às leis de trânsito estão causando reações em vários pontos aqui da cidade. Isso porque moradores desses vários bairros estão reclamando em bloco e pedem solução. Por exemplo, Almir, eu peguei você como um ouvinte, né, pra gente poder ilustrar o programa e mostrar que realmente a população está aí querendo conter os abusos na velocidade. No seu caso, Almir, o que que tá acontecendo? O que que você tem observado aí no seu bairro que a coisa é perigosa? Bom dia, Almir. Bom dia, Madalena. Eu sou morador aqui do Parque Alentejo, né, aqui próximo ao São Jardim, e tem acontecido vários acidentes, né, no caso de uma finalização. Nós já fizemos alguns pedidos junto à prefeitura, né, e há quase dois anos ele não foi solucionado, né. E não sei se você conseguiu, né, passar as imagens, né, com o seu programa, né, dos acidentes, né, e também da dificuldade do pessoal do Corpo de Bombeiro de poder ter acesso ao Atlante, né. Então, assim, a gente pede, né, uma solução junto ao seu prefeito Marcelo Barbieri, né, pra ter uma solução, porque é difícil, um goleador ele sai, ele tem a dificuldade de visualizar, né, a saída, né, de fronte ao nosso condomínio, e acaba ocorrendo acidentes, né, então a gente fica preocupado, né. Agora, me diga uma coisa, você é da região aí do Alentejo, né, que chama o condomínio. Eu sou morador, tá, eu sou morador, eu sou psíquico, tá, então, assim, a gente tem muita dificuldade, então, assim, não tem finalização nenhuma, né, então a gente pede uma solução junto ao Coca, né, também, o responsável, sei lá. Ó, Almir, olha, nós vamos brigar por vocês aí, porque eu coloquei você, Almir, porque você, inclusive, nos mandou algumas fotos, né, mostrando que realmente a situação, eu não sei se são imagens com movimento ou não, ele mandou pelo WhatsApp, é uma situação que realmente precisa, precisa de uma correção. Então, a gente vai levar a sua reclamação ao secretário de mobilidade urbana, que é o Coca, para que ele possa estudar exatamente alguma coisa que possa realmente melhorar. Então, não se preocupa muito com a foto, não, Fernando, na hora que tiver, a gente pega e mostra aí, tá certo? Então, não vamos perder muito tempo com as fotos, não. Porque o que interessa realmente é a reclamação do Almir, porque, na verdade, Luiz Antônio, Nancy, nós temos aí uma relação de pontos aqui na cidade onde as pessoas reclamam. Nós estamos precisando de lombada, estamos precisando de uma sinalização mais flagrante, porque a velocidade é alguma coisa impressionante. A irresponsabilidade no trânsito é alguma coisa que, infelizmente, eu não sei se os radares móveis ou, então, sinalização, poderão conter o abuso que vem acontecendo no trânsito, infelizmente. E tem outra coisa importante para ser colocada nesse caso, né? Pelo que eu entendi, o condomínio referido aí pelo ouvinte fica lá próximo à região do Shopping Jaraguá, que é uma região que cresce, que se avoluma em termos populacionais, com condomínios abrindo ali. Há pouco nós tínhamos o problema ali daquele entroncamento na saída do shopping, gerando problema. Então, a cidade vai crescendo e o trânsito tem que acompanhar, não pode chegar depois do problema. Tem que ser antecipando a esse crescimento, a esse adensamento populacional para evitar maiores transtornos. Agora, você quer ver só, a situação do trânsito, viu, ainda é muito preocupante, porque acesso à Vila Xavier pela Barroso é cada vez mais inviável. Inclusive, os moradores querem medidas da engenharia. O Marcos, por exemplo, é nosso ouvinte também, procurou ontem o nosso programa, porque ele gostaria de falar a todas as pessoas que moram, olha que são milhares, né, que moram naquela região da cidade, dizendo, nós temos que usar a Vila Barroso e estamos, realmente, sem muitas opções. Porque se a coisa for ter solução só a hora que vier a virar nos trilhos, eu não sei quanto tempo ainda nós vamos ficar nessa. Marcos, me conte qual que é a dificuldade que você e milhares de pessoas estão enfrentando na Barroso, para a gente poder cobrar das autoridades alguma medida que possa solucionar antes da liberação dos trilhos. Você tem uns detalhes aí, Marcos? Qual que é o problema? Bom dia a você. Bom dia a você. Marcos, 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 Marcos. Marcos, você vai, por exemplo, lá da Alameda Paulista, praticamente ao vidro, parando, seja no farol, a fila de carro, você não tem condições de ter um acesso adequado ao centro da cidade de uma forma que você consiga chegar num curto espaço do local, de um toldo que não é tão longe. e você acaba demorando um tempo e seria mais como é que se diz coerente com uma cidade muito maior então talvez não seja tão difícil assim de resolver se você atender ao centro é só lá pela estação ou se não é tudo Bom, eu já vi o Marcos, né? Marcos deu para entender muito bem o que você está dizendo que realmente, e eu tive a experiência quando nós estamos fazendo o programa jornalístico lá na TV Ara, nos estúdios da TV Ara, então eu usava exatamente a Barroso para voltar aqui para o centro da cidade ou então, às vezes, usava para ir até o centro da cidade então eu comecei a desviar do setor, para ir para a minha casa eu saía da Vila Xavier ia lá por cima, pela Alameda Paulista pegava a rodovia Aralacuara Ribeirão Preto e vinha aqui para esse lado da cidade, para evitar, tá certo? os acessos que nós temos para a cidade, que está concentrado na Barroso no Pontilhão da 22 de agosto ou então lá de baixo da Antônio Prado quer dizer, são poucas opções e nós estamos enfrentando realmente uma situação muito delicada como dividir o trânsito ali para impactar menos, né? agora eu não sei que o Coca poderia apresentar como solução mas o problema, Luiz Antônio tem crescido a cada ano que passa nós estamos com mais de não sei quantos mil veículos Aralacuara, uma das cidades com o maior número de veículos hoje à disposição da população então a gente percebe que estamos realmente em um beco sem saída a solução vai ser quando os trilhos serem retirados da cidade mas olha, me parece que isso ainda demora mais alguns aninhos, viu? e a cidade não vai poder suportar uma situação como essa, né? é, mas não tem saída, né? se a reclamação é essa será que não tem saída? pouco complexa, não tem uma saída fácil, talvez não tenha e talvez qualquer saída ah, vamos abrir mais uma possibilidade de ligação centro, Vila Xavier enquanto tiver os trilhos acho que a gente tem que repensar a cidade realmente para valer senão vai ser uma medida paliativa vai se investir, se gastar numa situação que daqui a pouco talvez até se torne obsoleta não sei a engenharia dá jeito para tudo essa que é a verdade mas nós temos a perspectiva ali da retirada dos trilhos, né? tá aí, portanto agora eu pergunto a você será que não haveria possibilidade, né? da abertura de alguma coisa que pudesse não precisa construir um pontilhão, né? mas uma abertura subterrânea dá mais trabalho, hein? dá mais trabalho, não sei mas aí que está o negócio, né? agora do jeito que está realmente não pode continuar alguma alternativa vai ter que acontecer tem razão o cidadão está dizendo aí que muitas vezes você vai da região central para a cidade para transpor todos os obstáculos que tem para você alcançar Vila Xavier demora às vezes aí o tempo que você perderia para ir a pé então é essa que é a verdade a coisa está realmente encrespando cada vez mais nessa ligação Vila Xavier região central da cidade não, por qualquer caminho que você adotar seja pelo Antônio Prado seja pelos dois pontilhões ou seja aqui pelas roseiras Alameda Paulista é sempre muito complicado demorado e o motorista sinceramente perde muito tempo com isso e aí